A Alemanha, um país de inovação e tradição no coração da Europa, é o lar de grandes segredos cativantes. Hoje, junte-se a nós enquanto desvendamos fatos chocantes que, sem dúvida, ampliarão sua compreensão desta potência europeia. A Alemanha, oficialmente conhecida como a Federal República da Alemanha, está situada na parte ocidental da Europa Central. É o segundo país mais populoso da Europa, logo após a Rússia, e detém o título de Estado-membro mais populoso da União Europeia. Geograficamente, a Alemanha é como uma colcha de retalhos, com fronteiras compartilhadas com Dinamarca ao norte, Polônia e República Checa ao leste, Áustria e Suíça ao sul, França, Luxemburgo, Bélgica e países baixos ao oeste. Estar no cruzamento de culturas torna a Alemanha tão fascinante e essa diversidade é parte essencial de sua identidade. Voltando no tempo, diversas tribos germânicas consideraram a Alemanha como lar desde tempos antigos, especialmente na região conhecida como Germânia, que remonta a antes do ano 100 d.C. Avançando rapidamente para 962, presenciamos a formação do Reino da Alemanha, tornando-se uma das principais entidades no Sacro Império Romano Germânico. No século XVI, uma mudança significativa ocorreu, com as regiões do norte da Alemanha tornando-se o epicentro da Reforma Protestante. Após as guerras napoleônicas e o fim do Sacro Império Romano, em 1806, a Confederação Alemã foi estabelecida em 1815, preparando o terreno para a unificação formal da Alemanha. Em 18 de agosto de 1866, o Tratado da Confederação da Alemanha do Norte foi assinado, lançando as bases para o nascimento do Império Alemão em 1871. No entanto, o caminho para a Alemanha moderna não foi isento de reviravoltas, incluindo os tempos turbulentos da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Alemã, e a ascensão do regime nazista após a Segunda Guerra Mundial. Após este último conflito, a Alemanha encontrou-se dividida em duas entidades separadas. A Alemanha Ocidental, oficialmente conhecida como a República Federal da Alemanha, coexistiu com a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, com o Muro de Berlim simbolizando essa divisão até a reunificação em 3 de outubro de 1990, reunindo a nação novamente. Hoje, a Alemanha se destaca como uma potência global, abrigando a maior economia da Europa e a terceira maior do mundo em PIB nominal. O país é uma força a ser reconhecida, liderando nos setores industrial, científico e tecnológico. Além disso, a Alemanha orgulha-se de possuir o terceiro maior número de patrimônios mundiais da Unesco. No entanto, a grandiosidade da Alemanha vai além de sua indústria e história. É um país desenvolvido que se preocupa com seus cidadãos, oferecendo um sólido sistema de seguridade social e assistência universal à saúde, além de educação universitária sem mensalidades. Não é surpreendente que a Alemanha seja membro de organizações internacionais prestigiadas, como as Nações Unidas, a União Europeia e OTAN. É interessante notar que a idade legal para consumir bebidas alcoólicas na Alemanha é de 16 anos. Enquanto sabemos que diferentes países têm regras diversas sobre álcool, a Alemanha leva isso a um novo nível. Aqui, é permitido começar a consumir bebidas alcoólicas não destiladas, como vinho e cerveja aos... Isso representa uma diferença de cinco anos em comparação com os Estados Unidos. A lei alemã permite que... Desfrutem do lado mais leve do álcool, como o tradicional vinho e cerveja, sem a necessidade dos pais ao lado. Parece ser um rito de passagem para o mundo do consumo responsável. No entanto, quando se trata de destilados e bebidas mais fortes, os jovens alemães precisam exercitar a paciência e esperar até atingirem os 18 anos, marcando oficialmente a transição para a vida adulta. Assim, enquanto você pode aproveitar uma cerveja descontraída às 16 horas, as bebidas mais fortes terão que esperar até que você seja legalmente considerado um adulto. É como uma contagem regressiva para a liberdade. A Alemanha é famosa por suas salsichas deliciosas, e o número surpreendente é de mais de mil tipos diferentes. Cada uma oferece uma experiência de sabor única, indo além da imaginação. Algumas das mais famosas incluem a Bratwurst, feita principalmente com carne de porco e temperos, e a Weisswurst, uma salsicha branca de carne de vitela e bacon. Outra opção é a Currywurst, uma salsicha cortada em pedaços com molho de curry, muito popular como fast food na Alemanha. Uma dica valiosa para quem planeja visitar a Alemanha. Não pare apenas nas opções clássicas. Explore os mercados locais, açougues e vendedores ambulantes para descobrir as especialidades regionais. As opções são infinitas, e sua aventura culinária certamente será recompensada. Confie em mim, seu paladar agradecerá pela exploração dessas delícias gastronômicas locais. A Alemanha se destaca como o país com o maior uso de smartphones do mundo, segundo uma análise de 2020. Com uma população de 83,9 milhões de pessoas, aproximadamente 67,14 milhões são usuários de smartphones, conferindo à Alemanha uma taxa de penetração expressiva de 80%. Em comparação, os Estados Unidos apresentam uma taxa de penetração de smartphones de 72,1%, enquanto na China é de 59,9%. A Alemanha supera ambos, consolidando-se como líder na adoção de smartphones. Essa revolução de smartphones na Alemanha é impulsionada pela preferência da maioria dos moradores locais por operadoras populares, como Telecom, Vodafone e U2. A Alemanha ainda enfrenta um desafio decorrente da Segunda Guerra Mundial, numerosas bombas não detonadas. Mesmo décadas após o conflito, mais de 2 mil toneladas de bombas não detonadas são descobertas na Alemanha a cada ano, representando uma ameaça latente. Essas bombas não detonadas são como bombas relógio sob os pés dos cidadãos. Antes de qualquer projeto de construção, seja um novo edifício ou uma estrada, especialistas em detecção de bombas atuam como verdadeiros detetives, examinando minuciosamente a área para garantir sua segurança. Imaginem ter que verificar cada centímetro de terra antes de construir uma casa. O governo alemão trata esse problema com seriedade, mantendo unidades dedicadas e especializadas em eliminação de bombas. Esses especialistas trabalham incansavelmente para neutralizar as ameaças e garantir a segurança pública. Embora seja um trabalho desafiador, é crucial para manter a segurança da população. A Catedral de Colônia, conhecida como Kölner Dome, em alemão, destaca-se como a principal igreja da Alemanha. Situada em Colônia, na região da Renânia do Norte-Vestfália, essa catedral representa uma das mais magníficas construções góticas da Europa. Embora sua construção tenha iniciado no século XIII, sua conclusão ocorreu apenas no século XIX. Sua altura é aproximadamente 157 metros. Suas torres imponentes contribuem para torná-la uma das estruturas mais altas da cidade de Colônia e uma das catedrais góticas mais altas do mundo. A monumentalidade da catedral é uma característica notável que atrai visitantes de todo o mundo. A Alemanha abriga aproximadamente 25 mil castelos, proporcionando uma experiência única para os entusiastas das imponentes torres, muralhas antigas e a riqueza histórica. A jornada pelos castelos começa na fascinante floresta da Turíngia, uma região que adiciona um toque especial à sua aventura de busca por castelos. Um dos castelos mais notáveis é o famoso castelo de Wartburg em Eisenach. Além de sua proeminência no país, este castelo desempenhou um papel crucial na história, sendo o local onde Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão pela primeira vez. Uma verdadeira fortaleza com uma história fascinante. No sudoeste da Alemanha, a região de Alpes Suábios, ou Schwebisch Albe, em alemão, é um destino fascinante para os amantes de natureza e história. A região é repleta de fortalezas antigas e imponentes que criam um cenário encantador e mágico. Outro lugar imperdível para quem gosta de castelos é o Vale do Reno, no oeste do país. Entre as cidades de Bingen e Koblenz, há um trecho de 60 quilômetros onde se pode admirar 40 castelos bem conservados. Essa área foi declarada patrimônio mundial pela Unesco em 2002, sendo a primeira paisagem cultural alemã a receber esse reconhecimento. Embora não haja estatísticas oficiais sobre o número exato de castelos na Alemanha, estimativas indicam a impressionante quantidade de 25 mil. Essa vasta variedade oferece uma riqueza de histórias e experiências esperando para serem exploradas. Quando se trata dos maiores países produtores de automóveis no mundo, a Alemanha se destaca como um peso pesado absoluto. Marcas renomadas como Audi, BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen tornaram-se praticamente sinônimos de engenharia de precisão e excelência automotiva, coletivamente esses fabricantes alemães produzem impressionantes mais de 11 milhões de carros a cada ano. O que torna esse feito ainda mais notável é que cerca de 6 milhões desses veículos são fabricados diretamente na própria Alemanha. Isso evidencia a posição de destaque do país como uma verdadeira potência na produção de automóveis, gerando milhões de veículos com a precisão e eficiência pelos quais são tão reconhecidos. Os carros alemães são conhecidos não apenas por sua velocidade e designs elegantes, mas também pela confiabilidade e construção robusta. Imagine um sistema rodoviário global sem limites de velocidade. Agora, visualize uma estrada aberta estendendo-se à sua frente, o vento agitando seu cabelo e a liberdade de pressionar o acelerador sem restrições de velocidade. Se isso soa como um sonho tornado realidade, a Autobahn na Alemanha é o lugar para experimentar. Aproximadamente 65% das rodovias na Alemanha compõem o famoso sistema Autobahn. Esta rede de estradas não apenas é eficiente, mas também é conhecida por uma característica única, a ausência geral de limites de velocidade. No entanto, essa liberdade não deve ser interpretada como uma licença para acelerar indefinidamente. Contrariando a crença popular de que a Autobahn é um paraíso para velocidades extremas, as autoridades alemãs levam a segurança a sério. Velocidades excessivas podem levar a problemas e não hesitam em intervir com motoristas que tratam a Autobahn como uma pista de corrida. Embora nem todos os trechos da Autobahn sejam sem limites de velocidade, com áreas restritas em zonas urbanas e seções específicas, a experiência de dirigir nessas zonas sem restrições é verdadeiramente única. A Alemanha é uma terra de invenções, conhecida não apenas por sua rica história e deslumbrantes paisagens, mas também por algumas mudanças de jogo que moldaram nossa modernidade. Vamos dar uma olhada em algumas criações incríveis que tiveram origem neste país europeu. Em primeiro lugar, temos os raios X, uma revolução na capacidade de visualizar o interior de nossos corpos sem procedimentos invasivos. Essa inovação foi introduzida pelo físico alemão Wilhelm Röntgen em 1895. Em seguida, os motores diesel, responsáveis por alimentar máquinas, navios e alguns carros, foram desenvolvidos por Rudolf Diesel, outro inventor alemão, introduzindo ao mundo motores eficientes e potentes. Expandindo literalmente nossa visão, os microscópios eletrônicos que possibilitam ver objetos em uma escala minúscula, foram criados pelos engenheiros alemães Ernst Huska e Max Knoll na década de 30. Essa invenção abriu um novo mundo de compreensão do microcosmos e continua sendo uma ferramenta crucial na pesquisa científica hoje. Quem não ama suas músicas favoritas? A tecnologia MP3 que revolucionou a indústria musical, permitindo-nos transportar milhares de músicas em nossos bolsos, foi desenvolvida por engenheiros alemães, liderados por Karl Heinz Brandenburg. Além disso, o magnético gravador de fita, uma pedra angular na tecnologia de gravação de áudio, ganhou vida pelas mãos do engenheiro alemão Fritz Fleumer. Assim, a Alemanha desempenhou um papel significativo na formação de como capturamos e reproduzimos sons, além de contribuir com inovações em várias outras áreas. Na Alemanha, a educação é acessível para todos, independentemente da nacionalidade. Ao contrário de muitos lugares onde a educação pode representar um investimento significativo, na Alemanha, tanto os residentes locais quanto os estudantes internacionais são acolhidos de braços abertos e carteiras abertas. O compromisso da Alemanha com a educação gratuita está profundamente enraizado em sua cultura. As universidades públicas no país recebem um financiamento substancial do governo, permitindo que ofereçam educação sem mensalidades. Esse modelo significa que os alunos podem se concentrar totalmente na aprendizagem, sem o fardo financeiro esmagador que muitas vezes acompanha a busca pelo ensino superior. A educação acessível é um pilar importante da abordagem educacional na Alemanha. Na Baviera, o amor pela cerveja atinge um novo patamar e é quase sagrado. Na cultura bávara, a cerveja não é apenas uma bebida. É considerada uma comida. Imagine dizer ao seu médico que está tendo uma refeição saudável de cerveja esta noite. Na Baviera, a cerveja está tão enraizada na cultura que permeia cada aspecto da vida diária. Não é reservada apenas para fins de semana ou ocasiões especiais. É uma companheira diária. Em média, uma impressionante quantidade de 150 litros de cerveja são consumidos por pessoa anualmente na Baviera, criando uma experiência como nadar em uma piscina de bondade dourada. A região abriga cerca de metade das cervejarias da Alemanha, tornando-a um local especial para os amantes da cerveja. E não podemos esquecer do Oktoberfest, o maior e mais popular festival de cerveja do mundo. Esta celebração é uma explosão de pretzels, cerveja e música tradicional bávara, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo. O compromisso da Baviera com a qualidade fez com que se tornasse sinônimo de cerveja excepcional em todo o mundo. Portanto, da próxima vez que estiver saboreando uma cerveja bávara, lembre-se de que não está apenas tomando uma bebida, está participando de uma tradição secular. Se você chegou até aqui, comente Alemanha para que eu possa lhe conhecer melhor. E se você quiser saber mais sobre as lindas mulheres da Alemanha e seu festival mundialmente conhecido, o Oktoberfest, confira o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais. e até mais.